O governo ele tem, quando abrir a boca, as pessoas tem que acreditar. Por que que aumenta o homicídio? Porque aumenta a pobreza. É uma coisa que está intimamente ligada, ou seja, o cidadão teve acesso a um bem material, o cidadão teve acesso a uma casinha, o cidadão teve acesso a um emprego, de repente o cara perde tudo. Então vira uma indústria de roubar celular. Pra quem que rouba celular? Pra vender, pra ganhar o dinheirinho. Ora, então eu penso que essa violência que está em Pernambuco é causada pela desesperança. Não tem nada, Laércio, que possa motivar mais um ser humano do que ele acreditar sonhando com alguma coisa boa. Amanhã vai ser melhor, depois de amanhã vai ser melhor. Mas ele não deslumbra esse mundo melhor, se ele não tem esse sonho, ele cai no desespero.